Agora, uma coisa que eu acho muito legal, vai até mostrar aqui, porque aqui, isso aqui foi uma exposição. E isso aqui, exatamente, eu fiz na Avenida Paulista, no 1º de maio, uma exposição, cada peça dessa tinha 2 metros de altura, né? E elas ficaram expostas em toda a Avenida Paulista no 1º de maio. E aqui, por exemplo, eu fiz uma conexão, como era o dia do trabalho, entre profissionais e obras de arte famosas. Aqui, por exemplo, essa obra aqui. Esse cara, o nome dele é Eric Alexandre, ele é um chefe de cozinha, tá vendo? Então eu fiz uma conexão entre ele e uma obra famosa, que é desse Giuseppe, tá vendo? De 1563, e aí ele só fazia obras formadas por frutas, legumes, vegetais, tal, etc. A mesma coisa aqui, esse cara, ele é um bombeiro, tá vendo? Olha, chama Marcos Vinícius, né? E essa obra aqui, é uma obra do Vicente Van Gogh. Então eu fiz como se a obra do Van Gogh estivesse incendiada e ele tá lá apagando. Essa daqui, por exemplo, ela é uma veterinária. Aí, eu fiz uma conexão dela com uma obra super famosa, do Leonardo da Vinci, que é a Dama com Arminho, né? Então eu fui trazendo histórias reais. Esse aqui também. Traz um lado muito humano, assim, eu acho que a arte de rua, ela trouxe pra arte, acho que um lado muito humano também, eu acho. Com certeza. Então, aí é que tá, ó. É que eu, particularmente, né? Eu gosto muito de trabalhar com mensagens através da minha obra. Então, pintar na rua pra mim tem essa conexão, né? Porque, assim, nesse ponto não tem diferença nenhuma do que tá no museu, porque dentro do museu você tem artistas que fazem só pelo abstrato e tudo mais. Na rua também tem artistas que vão pela mensagem, tem artistas que vão só pela estética, tem outros que vão pela anatomia. Agora, no meu caso, eu prefiro e gosto de falar sobre temas pra conscientização, né? E eu vou te falar, eu como fã, faz refletir. Exato. Aquela sua obra no Boulevard Olímpico, você passa por ela, ela tá passando uma mensagem, não é só uma obra bonita. Exatamente. Ela passa uma mensagem. O meu objetivo, a minha busca é essa. Então, é isso, ela te faz refletir. Sim, sim. Isso que eu acho maneiro, acho que sem você verbalizar, através da sua arte, você faz as pessoas refletirem. Isso que eu acho muito maneiro. Talvez, o que você falou agora é muito inteligente, porque acho que isso faz a conexão e responde o porquê eu acabei sendo convidado pra pintar em 37 países, né? Porque eu consigo, sem falar nenhuma palavra, passar uma mensagem através da imagem. E a imagem é algo universal, né? Então, qualquer um olha e ela consegue compreender. E eu gosto de trabalhar dessa maneira, pintar de uma forma que a gente consiga conectar o mundo inteiro através desses temas, de paz, de tolerância, de união dos povos, de respeito, de coexistência, questão de racismo, de violência. Muitos dos temas que eu presenciei, né? Claro. Durante a minha infância e tudo mais. Eu não gosto de pegar carona só porque tá todo mundo falando de determinado tema, eu vou lá me envolver. Eu não faço isso. Eu tenho uma linha, tenho um caminho, tenho um raciocínio, um pensamento e eu gosto de seguir trilhando esse caminho aí.